Bom, para o próximo eu tenho, na verdade, duas expectativas. A primeira é ser surpreendido com o conteúdo que vai ser mostrado e a segunda é surpreender na minha palestra com o conteúdo que eu vou mostrar. Então, eu acho que o evento em si já traz essa coisa de inovação e a função lá, saindo de lá com vontade de ver o próximo, eu acho que vai ser missão cumprida. Acho que você tem que fazer primeiro uma pré-análise de qual é a área que você quer atuar no online, qual vai ser o seu approach para os meios digitais. E quando eu falo meios digitais, aí não é nem mais só a internet em si no computador. Então, acho que a internet traz sim esse desafio de não ter uma fórmula pré-estabelecida, algo que você vai investir dinheiro e com certeza vai dar resultado. Não dá para saber isso. Eu costumo dizer até que a internet não é algo que se ensina, é algo que se aprende. Só na prática ali, no dia a dia e tropeçando que você aprende a caminhar no mundo digital. Mas na hora que você encontra o caminho, que você acha um viés para uma marca, é matador. E aí E aí E aí